Então vamos dar sequência, eu coloquei novas imagens lá para vocês, sem aquele fundo que ficou tracejado, para isso então, para ele não ficar tracejado, é melhor você salvar em primeiro a imagem, depois você abre com o point, que aí ele não vai ficar com aquele fundo da imagem PNG, aí dá para você trabalhar melhor, porque senão isso vai influenciar aqui, já que a fundo do botão é transparente, se ficar algum fundo ali, fica ruim, fica estranho. Vou aqui então inserir dentro da propriedade Picture a imagem nova que eu coloquei, a card de produtos, então é essa, já dei uma melhorada ali, CTRL C nesse botão, só uma outra coisa, aqui você pode aumentar também a fonte, se achar ideal, talvez você achar que precisa, então você vai ter as propriedades aqui referente a fonte, você pode mudar, então aqui ele está TAROMA, vamos verificar o tamanho, o tamanho é 8, vou deixar o tamanho 9, vou deixar esse tipo de fonte mesmo, uma cor aqui, vou colocar o texto, pode ser essa cor texto desativado, ele fica um pouco mais voltado para o cinza, não fica tão escuro ali, acho que vai ficar legal, então CTRL C, CTRL V, copia e cola o botão, esse segundo ele vai ser o cadastro, no caso, eu tenho o produto, vou ter o cadastro de clientes, e vou ter o cadastro, opa, deixa eu apagar isso aqui, se você der duplo clique ele vai abrir o formzinho, cadastro de clientes, vai verificar porque ele não apareceu ali, porque estava muito pequeno, agora sim, então cadastro de clientes, se você quiser verificar a abertura do form, é só clicar para executar, você vai ver então, inicialmente aí, como que ele fica, quando ele está ativo, então ele fica dessa forma, quando ele está inativo, ele fica só com uma bordazinha ali, pequena, vou fechar ele, cadastro de clientes, e puxa a imagem respectiva aí, ao cadastro de clientes, então em Picture, cadastro de clientes, ok, CTRL C, CTRL V, não preocupa muito com alinhamento, por enquanto não, depois nós vamos trabalhar com isso aí, cadastro de fornecedores, ok, Shift Enter, para ele descer, você pode clicar aqui, Shift Enter, ele desce então, com o texto, cadastro de fornecedores, e a imagem respectiva aí, obviamente, aos fornecedores, então em Picture, Beleza, Ctrl C, Ctrl V, novamente, e aqui abaixo, nós vamos ter alguns outros botões, que vai ser, por exemplo, para novo, Orçamento, Clica aqui no meio, Shift Enter, ele vai descer, só você ajustar aqui, ele já vai aparecer, Clica fora, aí, Novo Orçamento, O que mais que eu preciso, além do novo Orçamento? Vou precisar aqui, Ctrl C, Ctrl V, de um botão para imprimir o Orçamento, Imprimir Orçamento, e um outro botãozinho aqui para sair, sair, Beleza, Ok, Tendo feito, então, essas configurações, nós podemos fazer o seguinte, eu quero aqui, trabalhar as imagens, deixa eu só inserir as imagens para eles, senão vai ficar estranho, então, Picture, esta vai ser para o novo Orçamento, tinha colocado uma aqui para Orçamento, esta outra para Impressão, e esta última, é aquele botãozinho, que nós fizemos aí o ícone de sair, Ok, aqui a posição da imagem, tá joia, ela está aí, com a posição padrão, então, nós vamos deixar ela aí padrão, posso colocar a esquerda, a direita, na forma aí que vocês preferirem, a posição padrão, ela fica em cima e o texto fica embaixo, é o, de fato, a posição aí, mais adequada para poder trabalhar, se você não gostar do texto muito colado na imagem, como ficou aí, sair, tem um macete aqui, muito fácil, você abre ela, com o, o point, aumenta um pouquinho o tamanho dela aqui para baixo, e salva novamente, vamos verificar, volta lá no Excel, e abre a imagem, aí, obviamente, como ela aumentou um pouquinho, ele vai empurrar o texto ali um pouco para baixo, ficando aí, da forma correta, então, temos aqui a nossa janelinha do Orçamento, vamos executar ela, posso tentar, inserir outra imagem, você pode personalizar da forma que você quiser, colocar a imagem à direita, isso aí fica a critério de vocês, esse vai ser, então, inicialmente, aí, o nosso menu, claro que ele está sem funcionalidade ainda, por enquanto, só colocamos as informações, próxima aula, então, nós daremos sequência, começando a criar, né, as planilhas onde vão ser armazenadas as informações, e depois, partindo direto para a programação,